Estão encerradas as buscas às vítimas do deslizamento em Sapucaia. O triste saldo da tragédia na cidade é de 22 mortos. O repórter Guilherme Marques acompanha o trabalho da Defesa Civil desde segunda-feira. Boa tarde, Guilherme. Qual é o próximo passo? Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos. Os trabalhos aqui em Sapucaia, por enquanto, se resumem à remoção de escombros e limpeza do terreno onde as 22 pessoas morreram aqui em Jamapará. Mas antes de falar aqui de Sapucaia, vamos falar um pouquinho também do norte e do noroeste do estado do Rio, onde a situação é muito complicada. A preocupação por lá, a preocupação maior por lá nesse momento é com relação às doenças. Em Campos foi montado um hospital de campanha para atender as vítimas das enchentes na localidade de Três Lages. Em Cardoso Moreira, pelo menos 6 mil pessoas ainda estão desabrigadas ou desalojadas por conta das enchentes. Em Nova Friburgo, começaram a ser demolidas ontem 15 casas condenadas pela Defesa Civil no bairro de Corrego Dantas, a área mais atingida pela tragédia das chuvas em janeiro do ano passado. Para o fim de semana, quem vai viajar deve ficar atento também à condição das estradas. Na BR-356, em Campos, há um desmoronamento de pista e também alagamentos. Na BR-393, aqui na altura de Sapucaia, a pista está interditada parcialmente. Eu acompanhei o dia aqui em Sapucaia, amanhã aqui em Sapucaia, e nós pudemos perceber que as pessoas estão muito abaladas. Você vê na reportagem. A tragédia deixou marcas em Sapucaia e também criou feridas nos moradores, que aos poucos tentam voltar à vida normal. Não tem muita coisa a falar, porque o coração daí está partindo. Muita coisa, amigos, parentes. Então a gente está no sentimento só. A dor ainda é visível entre parentes e amigos das vítimas. Em frente à igreja, onde a maioria dos corpos foi velada, emoção. E também medo do que pode vir pela frente. O problema maior começa agora, que é o abandono que a gente vê em outras cidades que aconteceram isso. O Terezópolis está abandonado, fez um ano ontem. Está abandonado, está acabado. Pela cidade, começam a surgir denúncias de saques em casas interditadas pela Defesa Civil. Segundo a polícia, por enquanto são só boatos. Na quarta-feira à noite, há denúncias de terem pulado para o portão de algumas casas. A guarnição foi no local, não tinha sinal de arrombamento, não tinha nada. Ontem à noite, os bombeiros encerraram as buscas no morro que deslizou. 22 pessoas morreram na tragédia. O último corpo foi encontrado exatamente às 10 para as 9 da noite, naquele ponto, no alto do morro. Um trabalho que pôs fim a uma angústia que já durava quatro dias. A missão do corpo de bombeiros se encerra aqui. Agora é mais com a Defesa Civil Municipal. Graças a Deus a gente conseguiu encontrar todas as pessoas desaparecidas. E podemos devolver a essas pessoas seus entes queridos. Eu estou com o prefeito de Sapucaia, Anderson Zanon. Prefeito, boa tarde. Primeiro, quais são os próximos passos agora aqui no município? Como ajudar os moradores? Boa tarde. Nós temos uma reunião hoje à tarde, às 5 horas, com todo o pessoal que está abrigado lá no CIEP, para esclarecer para eles o que vai ser feito. Nós estamos fazendo o levantamento para definir quem vai poder voltar realmente e quem definitivamente não vai poder voltar. E a partir da semana que vem eu estou indo para Brasília, na terça-feira, para buscar recursos para a gente fazer o mais depressa possível as casas para poder dar condições de normalidade à vida das pessoas. Não foi só essa área aqui do deslizamento que preocupa. Não é só essa área. Outras áreas aqui do município também preocupam. Que áreas são essas? Quantos pontos já foram identificados como áreas de risco? É também aqui, principalmente no distrito de Jamapará, nós temos alguns outros pontos. Inclusive, retiramos já algumas outras famílias das casas que estão, essas famílias também, abrigadas no CIEP. A gente acredita que vai precisar de umas 50 casas aproximadamente para abrigar todas essas famílias. E quando essas casas podem estar prontas? Quando os moradores vão poder voltar a ter tranquilidade aqui em Sapucaia? Olha, depende do governo federal. Nós vamos buscar recursos junto ao Minha Casa Minha Vida, porque a prefeitura sozinha não tem como fazer. Mas vamos aproveitar esse momento em que Sapucaia, tristemente, mas está na mídia, para buscar recursos e para agilizar essa liberação, para fazer isso o mais breve possível.